Essas são imagens do documentário sobre a vida de Frei Policarpo, produzido pelas jornalistas Marilena Xossiá e Caroline Paim. Mas histórias da vida do religioso já mexiam com Marilena bem antes. Eu acho que o livro começou a ser escrito desde que eu conheci o Frei Policarpo, desde que eu comecei a trabalhar na TV Sudeste, lá em 92, 93. Porque a história do Frei Policarpo, a paixão que as pessoas têm por ele, o respeito que as pessoas têm por ele, eu já comecei a descobrir já lá do começo. E quando eu entrei na televisão, foi um facilitador para eu saber mais da história dele. Então, ao longo desse tempo, até eu sair da televisão, a gente foi recolhendo dados, organizando informações, reportagens, o que saía sobre ele na mídia. Porque eu sempre tive aquela impressão de que isso seria muito importante, ter essas informações, sabe? Mas foi durante a produção do documentário, em 2010, que ela conheceu mais de perto a vida do religioso franciscano. Nesse documentário, eu continuei com essa história de guardar tudo o que eu podia do Frei Policarpo. Fotografias, entrevistas de todo mundo que participou do documentário. E a gente também pôde viajar com ele para Santa Catarina, onde ele nasceu, nos seminários e tudo mais. E ao mesmo tempo que a gente produziu o documentário para a televisão, eu também tirei muitas fotos. Recolhi muitos depoimentos dos familiares, enfim. Todo esse material, continuei guardando. E aí, quando ele faleceu, que eu não pude sair no Pato Branco, infelizmente, mas na outra semana eu estive na sepultura dele, na igreja, e assim, imediatamente eu senti que eu tinha que fazer o livro. Eu recebi uma mensagem, eu tenho convicção em dizer que eu recebi uma mensagem. Agora você tem que fazer o livro. E aí eu nem questionei. Eu falei, poxa, eu tenho tanto material. Até o dia que eu fiz uma reunião com o Frei Neuri, Frei Alex, que estava na época, né? Eu falei, ó, eu vou começar a escrever. Eu não acho justo a gente ter tanta informação sobre o Frei Policarpo na mão e deixar tudo isso guardado. A jornalista pôs no livro histórias contadas pelas pessoas próximas e pela comunidade. Não sou eu contando a história do Frei Policarpo. São as pessoas contando a história do Frei Policarpo e ele mesmo contando a sua própria história. Porque quando a gente fez o documentário, ele contou a história dele pra gente e eu guardei esse material até hoje. Então não sou eu contando, eu sou um instrumento. Eu apenas recolhi esses depoimentos e reuni nesse livro histórias que as pessoas contam e histórias que ele mesmo contava. Então, por isso, o livro Frei Policarpo, por todos nós. Que é por todos nós, nós contando nossas experiências com o Frei Policarpo. E ele por todos nós, porque eu tenho certeza que de onde ele está, ele está olhando por todos nós. O lançamento do livro será no Unidep, aqui em Pato Branco. Essa é uma forma também de prestar uma homenagem, não só pro nosso precursor das comunicações do Sul-Oeste, mas também pra faculdade de Pato Branco, a FADEP, que foi o primeiro curso de jornalismo que teve e formou tantos profissionais que estão até hoje. Então esse lançamento vai ser dia 7, uma quinta-feira, às 8h30 da noite, lá no Unidep.